Música Vai tentar no lançamento, bloqueado Chega Armeiro A bola sobra dentro da área com Marcos Aurélio Gira pra Clayton, batido GOOOOOOOL GOOOOOOOL Chegou, chegou, chegou o belo no segundo tempo Abre o placar, o xerife do Nortece Clayton, Clayton, camisa número 7 Numa jogada despretensiosa do Israel A bola sobra com Marcos Aurélio E de primeira, manda pro fundo das redes o João Carlos Eu dizia, tava pintando um gol E o Marco, o Clayton, manda 6 chances pro João Carlos Colocando o belo em grande vantagem nesse segundo tempo, o Ilo Aranha O futebol premia quem busca, olha só o CSA Não deu em nada o ataque, você tá vendo o replay da comemoração do Clayton e seus companheiros Na torcida do belo vai à loucura Tem até maestro na torcida, chegada do Botafogo Colocando a batida GOOOOOOOL Chegou, 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 chegou o belo com mais uma lá nas redes Botafogo Botafogo amplia o vantagem Toque fantástico deixando o Nando, o cobrado Nando De frente pro João Carlos Que toque, que passe Que maravilha de gol, levantando a galera no Almeidão Ilo Aranha Atacante, centroavante, nato, é isso aí Tenta levar o CSA pro ataque Dentro do voleio, olha o CSA ainda A bola tá viva Robinho, para Chute Chegou, 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 chegou o CSA Tá lá dentro, tá lá dentro Robinho, Robinho que batida, ajeitou E de direita, sem chances pro goleiro Saulo Diminui o CSA Diminui o azulão aqui no Almeidão em João Pessoa Amigo São as emoções da Copa do Nordeste Segundo tempo, Botafogo 2 a 1 A chegada do CSA Subiu no terceiro andar o Manga Escobar Cabeçada por cima da zaga do Botafogo Ficou fácil pro goleiro Saulo Veja no replay Tenta uma jogada por cima Consegue se livrar da marcação Clayton Faz a finta Manda dentro da área Cabeçada Chegou, 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 chegou o Dico e levantou a galera no Almeidão Ele, Tico, camisa 2011 É o Belo ampliando a vantagem nesse segundo tempo Uma jogada maravilhosa do Clayton Se livrou da marcação Tico, de cabeça mandou pro fundo das redes o goleiro João Carlos Acompanhe comigo de novo no replay Não deu chances pro goleiro do CSA Tico Beba com moderação